Velho, amarelo, verde, roxo, vermelho, roxo, azul, preto, vermelho, preto, amarelo, preto, azul, verde, azul, roxo. Pessoal, olha só, essa foi a nossa aula de hoje, fiz essa aula especialmente para vocês verem como que nós podemos brincar com as cores, tá? Opa, a cor roxa está querendo embora comigo. Então, olha só, essa foi a nossa aula, a nossa brincadeira e eu espero vocês fazendo aí com a família de vocês, tá bom? Beijos e até a próxima aula!